Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar amedrontados pensando em doenças, no coronavírus, na economia, nas escolas, tudo pode parecer assustador. Mas Deus está ao nosso lado, Ele nunca nos deixará. João 14, 27 diz, deixo a vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, por isso não deixem seus corações serem perturbados e não tenham nenhum medo. Em Mateus 5, 34 diz, por isso não se preocupem com o amanhã, o amanhã cuidará de si mesmo, cada dia tem os seus próprios problemas. Então vamos viver um dia de cada vez nesse tempo, confiando em Deus e Ele nos dará a direção e nós passaremos por isso, isso irá passar, isso vai terminar. Eu tenho certeza de que vai terminar bem, eu acredito que Deus irá usar essa situação como um bom tempo para as pessoas não salvas entrarem no seu reino. Segundo Timóteo 1, 7 diz que Deus não nos dá um espírito de medo, mas nos dá poder, amor e um espírito de autocontrole. E em Deuteronômio 31, 6 diz, seja forte e corajoso e não tenha medo, não fiquem temerosos. Por causa dos seus inimigos, o Senhor, seu Deus irá com vocês, nunca te deixará nem os abandonará. Bem, agora eu não estou dizendo que você não terá alguns aborrecimentos, porque eu penso que todos vamos experimentar alguns, mas sinceramente nós somos tão abençoados. Vamos ficar atentos sobre o quão abençoados somos e não vamos nem sequer reclamar de algo sobre as dificuldades, mas vamos agradecer a Deus pelo que nós temos. Este é um ótimo tempo para atender a outras pessoas, prestando-lhes ajuda, especialmente aquelas com necessidades maiores que as suas. Oramos crendo que Deus está trabalhando tudo isso para a sua glória e para o nosso bem. Vocês sabem que nós os amamos e estamos orando por vocês constantemente. Estamos nessa juntos e todos nós vamos sair vitoriosos juntos. Prontos.